Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda parte do caminho de mesa primor. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer a flor que compõe o nosso caminho de mesa. Eu já tenho algumas florzinhas prontas, assim, até a penúltima carreira. Então, vocês podem fazer aí todas as flores do caminho de mesa de vocês. Eu vou explicar depois pra vocês a quantidade de flores que gastam pro caminho de mesa, como que vocês fazem a continha. Tá? No decorrer do vídeo, eu vou estar explicando. Mas, vocês podem fazer a flor até a penúltima carreira e deixar pra passar a última carreira unindo na base. Então, vamos começar aqui a fazer a nossa florzinha. Vamos selar a pontinha da linha pra não desfiar. E vamos fazer aqui um total de seis correntinhas. Fez as seis correntinhas, vem aqui na primeira e fecha com um ponto baixíssimo. Já sobe três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Vem aqui dentro da argolinha que se formou. E vamos fazer mais 23 pontos altos. Contando com as três correntinhas, vamos ficar com um total de 24 pontos altos. Então, eu fiz aqui os 24 pontos altos. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo lá na terceira correntinha. Vamos subir agora seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. As três primeiras vai contar como primeiro ponto alto. E as outras três como correntinha de separação. Vamos pular o próximo ponto da base e no ponto alto seguinte fazer outro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pula um ponto da base, vem no ponto alto seguinte e faz mais um ponto alto sobre ele. Nós vamos fazer assim por toda a carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Vou fazer as minhas três últimas correntinhas. Vou contar aqui uma, duas, três. Na terceira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vamos entrar com um ponto baixíssimo dentro do próximo espacinho. Aqui, nós vamos subir cinco correntinhas. Essas cinco correntinhas, gente, é a altura de um ponto alto triplo. Nós vamos utilizar o ponto alto triplo pra fazer toda essa parte aqui, toda essa carreira da nossa flor. Então, ó, pra fazer o ponto alto triplo, a gente inicia com cinco correntinhas, certo? E a gente vai dar três laçadas na agulha. Olha só. Uma, duas, três. Vamos vir aqui dentro. Vamos tirar duas. Pesca o fio e tira mais duas. Pesca o fio e tira mais duas. E agora, tira as duas últimas que ficou. Ó, vamos fazer de novo. Uma, duas, três. Três laçadinhas na agulha. Vem aqui dentro do espacinho. Tira duas alcinhas. Tira mais duas alcinhas. Tira mais duas alcinhas. E tira as outras duas alcinhas restantes. Mais uma vez. Três laçadinhas na agulha. Vem aqui dentro. Tira duas alcinhas. Tira mais duas. Mais duas alcinhas. E tira as duas últimas alcinhas restantes. Dentro desses espacinhos, agora a gente ficou, então, com quatro pontos altos triplos. Certo? Contando com as cinco correntinhas, nós ficamos com quatro pontos altos triplos. Vamos fazer agora sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos vir no próximo espacinho e vamos fazer aqui dentro mais quatro pontos altos triplos. Fiz aqui, então, os meus quatro pontos altos triplos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir para o próximo espacinho e vou fazer mais quatro pontos altos triplos. Nós vamos seguir essa sequência por toda a carreira do nosso trabalho. Aí, vocês podem me falar assim, mas a da Ilza tem que fazer o ponto alto triplo? Sim, gente, tem que fazer o ponto alto triplo. Se fizer um ponto alto normal ou ponto alto duplo, o desenho não vai ficar igual. O que mais diferencia essa flor, pessoal, é essa carreira de pontos altos triplos. Olha só, parece que a gente tem trancinhas aqui em cada ponto alto desse que a gente fez, parece uma trancinha. E aqui no ponto alto triplo, para quem é iniciante, a gente pode descobrir, né, o porquê de se chamar ponto alto triplo. Porque a gente dá três laçadas na agulha, né? E porque quando vocês vão contar o ponto alto aqui, olha só, tem uma laçadinha, duas, três. Então, quem estiver, né, gosta de fazer peças olhando outras peças, vocês, para diferenciar, sempre conta. O ponto alto normal sempre tem uma laçadinha apenas. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas tem apenas uma. O ponto alto duplo tem duas laçadinhas e o triplo tem uma, duas, três. Certo? É assim que a gente diferencia um ponto do outro. Então, sigam aí toda a carreira de vocês, fazendo dessa forma que eu ensinei. Cheguei ao final da minha carreira, fiz as minhas sete últimas correntinhas. Agora, eu vou fechar lá na quinta correntinha daquelas cinco que eu fiz para iniciar, né, a nossa carreira. Fechei com um ponto baixíssimo. Agora, gente, eu já vou ensinar vocês a passar a última carreira, que é a carreira do biquinho, né, e já vou ensinar a unir também lá na base. Porque tem gente que gosta de fazer assim, uma por uma e já ir unindo, né, não gosta de fazer da forma que eu faço, que é até a penúltima carreira. Quem quiser, pode fazer até a penúltima carreira e ir guardando, né, as florzinhas e depois vir com a última carreira passando. Aí, estão todas prontas. Eu acho assim, bem mais rápido, bem mais fácil. Mas, depois eu explico pra vocês aonde que vocês vão entrar aqui pra começar a passar a última carreira, quem fizer dessa forma. E quem já preferir ir fazendo uma e uma a uma e já ir unindo, né, uma a uma, faça dessa forma aqui que eu vou explicar agora. Aqui, agora, a gente vai passar para o próximo ponto alto triplo com um ponto baixíssimo. Ó, vim aqui para o segundo. Nessa parte, nós temos quatro, né, pontos altos triplos. Então, a gente entrou aqui no segundo, vamos entrar aqui no meio, gente. Não é no terceiro ponto alto triplo, é no meio dos pontos, ó. Tô separando eles aqui. Vou introduzir a minha agulha aqui entre os pontos, ó. Bem no meinho, vai ficar dois pra cada lado. Vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto baixo. Entenderam? É bem aqui no meio. Vai ficar dois pontinhos pra cá e dois pra cá, tá? Agora, gente, nós vamos fazer um ponto alto lá na quarta correntinha dessas sete que a gente fez. Então, vamos contar. Uma, duas, três. Na quarta, nós vamos introduzir a agulha e fazer o ponto alto. Dentro dessa quarta correntinha, nós vamos fazer agora mais três pontos altos. Totalizando, então, quatro pontos altos. Tudo dentro da mesma correntinha, tá bom? Vamos subir agora cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos retirar, né, a agulha da laçadinha. Vamos pegar a nossa base. Vamos vir aqui no cantinho, ó. Entre um ponto e outro, bem no cantinho mesmo. Nós vamos puxar essa laçadinha ali pra dentro, porque aqui, agora, nós já vamos fazer a nossa alcinha de cinco correntinhas. Lembra daquelas alcinhas que a gente fazia de cinco correntinhas nos outros caminhos de mesa? Então, é nessa daqui. A gente sempre pula ali, ó, retornando para o nosso trabalho. A gente pula a primeira, então, vem aqui no segundo e faz um ponto baixo. Vem na terceira e faz mais um ponto baixo. E a gente volta, então, fazendo o ponto baixo. Certo? Desta forma aqui. Agora, nós vamos fazer mais quatro pontos altos dentro da mesma correntinha. Nós vamos ficar, então, com um total de oito pontos altos dentro dessa quarta correntinha aqui. Olha só pra vocês verem como que ficou. Agora, a gente vai vir aqui, ó, no meio, da mesma forma que a gente fez ali. No meinho, vamos introduzir a agulha, ó. Vai ficar dois pontos pra cá, dois pra lá. Vamos introduzir a agulha entre eles e vamos fazer um ponto baixo. Já pesca a linha pra fazer o ponto alto e vamos contar. Uma, duas, três. Na quarta, a gente vai começar a fazer quatro pontos altos ali dentro da quarta correntinha, como a gente já fez na pétala anterior. Vamos fazer, então, três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos vir aqui dentro dessa mesma correntinha. E vamos fazer mais quatro pontos altos. Olha só. Então, essa próxima pétala aqui ficou com, dentro da quarta correntinha, com quatro pontos altos, três correntinhas e mais quatro pontos altos. Vamos vir aqui entre os pontos, ó. Vai ficar dois pra cá e dois pra lá. E vamos colocar aqui um ponto baixo. Vamos de novo na próxima, na próxima não, gente. Na quarta correntinha. Uma, duas, três. Na quarta, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos na pétala anterior. Vamos colocar dentro dessa correntinha quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E mais quatro pontos altos. Vamos vir aqui entre os pontos, bem ali no meio. Vamos fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, certo? Nessas duas pétalas anterior, nós vamos fazer mais duas, mais duas alcinhas aqui. Nós vamos estar fazendo da mesma forma, tá bom? As demais vai ser diferente. Então, façam aí mais duas pétalas iguais a essas duas que a gente acabou de fazer. Olha só. Então, ficamos aqui com quatro pétalas feitas da mesma forma com as alcinhas aqui de três correntinhas. Quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos. Tudo dentro, né? Da quarta correntinha daquela sete que a gente fez. Agora, gente, na próxima alcinha, na próxima pétala, no caso, né? Nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer, né? Quatro pontos altos, então, dentro da quarta correntinha. Uma, duas, três. Aqui dentro da quarta eu vou fazer quatro pontos altos da mesma forma que já tava fazendo. Vamos fazer agora uma, duas, três correntinhas. E nós vamos fazer um picô com ponto baixíssimo, certo? E vamos voltar aqui dentro e fazer mais quatro pontos altos. Então, agora, as pétalas terão picô. As pétalas que vai ficar assim na parte externa do nosso caminho de mesa, ou seja, do lado de fora do nosso caminho de mesa, vai ficar com um picôzinho, gente. É a mesma coisa pra fazer a pétala, só que agora vai ter picô. Certo? A gente colocou quatro pétalas, olha só, quatro pétalas sem fazer picô. Porque essas duas vai na próxima flor aqui, essas duas vai na flor da carreira de baixo do nosso bico. E a gente vai ter uma, duas, três, quatro, cinco flores... Cinco flores não, cinco pétalas, né? Que vai ficar na parte externa do nosso caminho de mesa. Que não vai ligar, não vai fazer união com nenhuma outra pétala, gente. Com nenhuma outra flor, no caso, né? Então, essas umas vai ficar com um picôzinho, certo? Então, a gente vai fazer picô nessa daqui primeira que eu já mostrei pra vocês, na alcinha seguinte, na próxima, na próxima e na outra também. Então, vamos ficar com cinco picôzinho. As duas últimas, nós vamos ficar com pétalas normais. E quando a gente dar a volta no nosso caminho de mesa, a gente vai ter que unir a que vinha aqui pela lateral, nessas duas alcinhas aqui, certo? Nessas duas pétalas. Então, essas duas tem que ser com alcinhas de três correntinhas. Somente essas outras cinco aqui que a gente faz com picô. Eu vou finalizar aqui a minha flor dessa forma que eu expliquei pra vocês. Fazendo as cinco pétalas com picô e as outras duas últimas pétalas com alcinhas de três correntinhas. Depois, eu volto mostrando pra vocês. Chegando aqui ao final da minha carreira, gente, eu fiz a minha última pétala. Agora, eu vou fechar com ponto baixíssimo lá naquele primeiro ponto baixo que a gente fez. E já posso cortar a linha e arrematar o fio. Olha só pra vocês verem como que ficou a nossa flor. A gente fez a primeira aqui, já unimos aqui no cantinho do nosso trabalho, olha só. Depois, a gente fez uma, duas, três, quatro pétalas normais, sem picô. Depois, a gente fez uma, duas, três, quatro, cinco pétalas com picô. E fizemos as duas últimas pétalas normais também, somente com três correntinhas ali. Com alcinhas de três correntinhas. Vamos, então, colocar a nossa segunda flor. Vocês podem colocar a florzinha fazendo uma a uma, como a gente colocou aqui a primeira. Agora, vocês pegam, inicia outra florzinha e colocam fazendo a sequência das pétalas como na primeira, certo? Mas, se vocês preferirem, vocês podem fazer como eu fiz ali, todas as florzinhas primeiro. Todas as florzinhas até a penúltima carreira. A última carreira, que são as carreiras das pétalas, vocês deixam pra passar depois, quando tiver todas prontas. Eu fiz assim, eu prefiro fazer assim. Quem me segue aqui no canal há algum tempo, já sabe que eu prefiro fazer dessa forma, né? Então, já fiz todas as minhas florzinhas, tá bom? E eu vou ensinar, né, pra vocês, aonde vocês vão iniciar. Pra quem é iniciante, muitas vezes fica perdido. Então, como que a gente vai iniciar agora a próxima carreira? Olha só, eu já arrematei, só não arrematei aqui o fio inicial, mas aqui é onde eu finalizei a minha carreira, eu arrematei. Então, vocês podem fazer todas e ir arrematando, tá bom? Pra nós iniciarmos, né, a nossa carreira de pétalas nessa florzinha nossa que já está pronta até a penúltima carreira, nós vamos começar, né, da seguinte forma. Vamos fazer a nossa laçadinha inicial. Vamos deixar essa laçadinha aqui na agulha. Vamos vir aqui aonde a gente colocou na florzinha anterior os nossos pontos baixos, certo? É... nós vamos colocar aqui também. Nós vamos iniciar a carreira pelo ponto baixo. Então, a gente sempre separa dois pontos altos triplos pra um lado, dois para o outro. Aqui no meinho, entre eles, a gente coloca, né, a nossa agulha e faz um ponto baixo. Fizemos aqui um ponto baixo, então, já iniciamos a nossa carreira. Vamos laçar o fio e lá na quarta correntinha, nós vamos começar a fazer a nossa pétala. Então, da mesma forma que a gente fez na outra florzinha, nós vamos fazer nessa daqui. Vamos colocar aqui dentro quatro pontos altos. Vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui nessa florzinha que já está unida, vamos contar aqui. Desde aqui, dessa última união que a gente fez, ó, da alcinha de cinco correntinhas, nós vamos contar uma, duas. Nós vamos começar a unir essa segunda flor nessa primeira aqui, a partir dessa segunda pétala aqui. Então, ó, introduzi a agulha, vou puxar a laçada ali pra dentro, vou fazer uma correntinha, vou fazer outra correntinha. E vou retornar ali pra aquela quarta correntinha e finalizar a minha pétala com mais quatro pontos altos. Fiz aqui os meus quatro pontos altos, agora eu vou vir aqui entre os pontos altos triplos, ó, dois pra cada lado, bem no meinho. Vou fazer um ponto baixo. Já passo lá pra quarta correntinha. Uma, duas, três. Na quarta, a gente vai fazer mais quatro pontos altos. Fiz os quatro pontos altos, vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui nessa segunda pétala da nossa florzinha que já está unida, vou introduzir a agulha, puxar a laçada. Vou fazer uma correntinha, mais outra correntinha. Vou voltar lá pra quarta correntinha, ó, para finalizar a minha pétala. Vou finalizar a pétala com quatro pontos altos. Venho aqui entre os pontos altos triplos e faço um ponto baixo. Vamos passar agora para a quarta correntinha aqui e fazer mais quatro pontos altos. Fiz os quatro pontos altos, vou fazer agora cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos fazer a nossa alcinha de cinco correntinhas. Vamos vir aqui no cantinho, onde a gente colocou a primeira alcinha. Vamos colocar essa próxima alcinha, ó. Vou puxar a laçadinha ali pra dentro. Vou pular uma correntinha, vou vir na segunda e vou fazer pontos baixos até chegar no final dessa alcinha. Venho aqui dentro da correntinha e finalizo a minha pétala com mais quatro pontos altos. Venho aqui entre os pontos altos triplos e faço um ponto baixo. Vamos vir ali na quarta correntinha. Uma, duas, três, quatro. Na quarta, vou iniciar a minha próxima pétala. Fazendo quatro pontos altos. Fiz os quatro pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou retirar a agulha da laçadinha. Vamos vir aqui nesse espacinho do meio, ó. Nós temos um, dois, três espacinhos. No espacinho do meio, nós vamos fazer uma união. Puxo a laçada ali pra dentro, faço uma correntinha, outra correntinha e retorno para a pétala, finalizando com quatro pontos altos. Finalizei a minha pétala, vou vir aqui entre os pontos altos triplos e vou fazer um ponto baixo. Venho na quarta correntinha e inicio mais uma pétala. Vou fazer agora uma correntinha. Nós vamos vir aqui nesse broquinho de 16 pontos altos, nós vamos contar oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós vamos deixar, vamos introduzir a agulha entre um ponto e o outro, nós vamos deixar oito pontos altos para um lado, oito pontos altos para o outro. Vamos puxar a laçadinha ali pra dentro e fazer duas correntinhas pra fazer a nossa união. Então, vamos retornar aqui para a correntinha e finalizar a nossa pétala. Vamos vir aqui entre os pontos altos triplos, vamos deixar dois pra cada lado e fazer entre eles um ponto baixo. Vamos vir na quarta correntinha, uma, duas, três, na quarta, iniciar a nossa próxima pétala. Então, fiz aqui os quatro pontos altos da pétala, vou fazer agora uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vamos fazer a nossa alcinha de cinco correntinhas aqui nesse espacinho do meio do nosso motivo. Então, introduzir a agulha, vou puxar a laçadinha ali pra dentro. Vou descartar a primeira correntinha, vou vir na segunda, vou retornar para a flor fazendo pontos baixos, um para cada correntinha. Fiz a minha alcinha de cinco correntinhas, né, vou retornar aqui pra dentro da correntinha e vou finalizar a minha pétala com mais quatro pontos altos. Vou vir aqui entre os pontos altos triplos, vou fazer um ponto baixo, já vou vir na quarta correntinha e iniciar a minha próxima pétala. Fiz os quatro pontos altos, agora a gente não tem mais aonde unir. A gente já fez toda a união do nosso trabalho, né, dessa flor aqui que a gente está trabalhando, dessa segunda flor. Então, vamos agora fazer as pétalas normalmente. Fiz as quatro correntinhas, vou fazer uma, duas, três. Fiz os quatro pontos altos, né, vou fazer três correntinhas e mais quatro pontos altos pra gente completar a nossa pétala. Essa segunda flor, diferente da primeira, a gente não vai ter nenhuma pétala com picô. Então, vocês seguem aí, finaliza a carreira, façam todas as pétalas normalmente, fazendo quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz a minha última pétala e agora eu vou finalizar a carreira com ponto baixíssimo lá naquele primeiro ponto baixo que a gente fez pra iniciarmos a nossa carreira. Fazer um ponto baixíssimo e agora é só arrematar. E a nossa segunda flor ficou unida dessa forma aqui. Unimos duas pétalas nessa, em duas pétalas dessa primeira flor, unimos uma pétala com alcinha de cinco correntinhas ali no cantinho, uma pétala aqui nesse espacinho do meio, uma pétala entre oito, nós deixamos oito pontos altos para um lado e oito para o outro. E uma pétala com cinco correntinhas, né, com alcinha de cinco correntinhas aqui nesse espacinho do meio. O restante das nossas pétalas nós fizemos normalmente. Eu já tenho aqui a minha terceira flor, já dei o início, né, já fiz o ponto baixo, fiz os quatro pontos altos, vou fazer uma correntinha. Vamos vir aqui nessa segunda florzinha que a gente acabou de unir, nós vamos contar desde aqui da última união, uma pétala, duas pétalas. Vamos começar a unir essa terceira flor aqui nessa segunda pétala dessa segunda flor que já está unida no nosso trabalho. Então, puxei a laçadinha ali, vou fazer duas correntinhas, vou retornar ali pra dentro daquela correntinha e vou finalizar a minha pétala com quatro pontos altos. Vou vir aqui entre os pontos altos triplos, vou fazer um ponto baixo, vou vir ali na quarta correntinha e vou iniciar a próxima pétala. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui na segunda pétala, vou puxar essa laçadinha ali pra dentro e vou fazer mais duas correntinhas. Retornar ali para aquela correntinha e finalizar a nossa pétala com quatro pontos altos. Vou vir aqui entre os pontos altos triplos, dois pra cada lado, vou fazer um ponto baixo, já venho na quarta correntinha e já inicia quatro pontos altos pra gente iniciar a nossa pétala. Fiz os quatro pontos altos, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos vir aqui nesse espacinho do meio do nosso trabalho e vamos fazer essa alcinha aqui. Puxei a laçadinha, vou descartar a primeira correntinha, vou vir na segunda e vou fazer um ponto alto, um ponto alto não, gente, um ponto baixo para cada correntinha. Retorno aqui pra nossa pétala, né, e finaliza ela com quatro pontos altos. Venho aqui entre os pontos altos triplos e faço um ponto baixo entre eles. Venho já pra quarta correntinha aqui, dessa próxima, espacinhos de correntinha, né, e já vou iniciar a próxima pétala. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui e vou repartir oito pontos altos para um lado, oito para o outro, como a gente fez aqui nesse broquinho anterior. Dois, quatro, seis, oito. Vai ficar oito para um lado, oito para o outro. Vou puxar a laçadinha ali pra dentro e vou fazer duas correntinhas, retornar aqui para a minha pétala e finalizá-la. Vou vir aqui entre os pontos altos triplos, vou fazer um ponto baixo, já venho ali na quarta correntinha e já inicia outra pétala. Fiz os quatro pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui nesse espacinho do meio, vou introduzir a agulha, puxar a laçadinha ali pra dentro. Vou fazer duas correntinhas e retornar ali pra aquela correntinha, finalizando a nossa pétala. Vou vir entre os pontos altos triplos, vou fazer um ponto baixo, já venho na quarta correntinha e começo a fazer mais uma pétala. Fiz os quatro pontos altos, vou fazer cinco correntinhas. Duas, quatro, cinco, vou vir aqui no cantinho, vou introduzir a agulha entre o penúltimo e o último ponto alto, vou puxar a laçadinha ali pra dentro, vou descartar a primeira correntinha e vou retornar para a pétala fazendo um ponto baixo a partir da segunda correntinha. Vou voltar aqui pra dentro da correntinha e vou finalizar a minha pétala com quatro pontos altos. Vocês vão continuar por toda a flor fazendo as pétalas da mesma forma que vocês fizeram aqui na segunda, tá bom? Sem picô, somente com alcinhas de três correntinhas. Então, eu já finalizei aqui a minha terceira flor, já dei início na minha quarta florzinha, olha só. Fiz aqui os quatro pontos altos da primeira pétala, vou fazer uma correntinha, vamos vir aqui na terceira flor que a gente uniu, vamos contar uma, duas. Na segunda pétala, nós vamos começar a unir. Só puxar a laçadinha e fazer duas correntinhas, retornar aqui para o ponto e fazer os quatro pontos altos. Venho aqui no espacinho, é, no espacinho não, entre os pontos altos triplos faço um ponto baixo. Venho na quarta correntinha e inicio mais uma pétala. Faço uma correntinha, venho aqui na próxima pétala, puxo a laçadinha ali pra dentro, faço duas correntinhas, volto aqui para a correntinha que estávamos fazendo a nossa pétala e finalizo a pétala com quatro pontos altos. Venho aqui nesse próximo espacinho, ó, entre os pontos altos triplos, deixo dois pra cada lado e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Na quarta correntinha, eu inicio a minha próxima pétala. Fiz os quatro pontos altos, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui no cantinho e vou fazer a minha alcinha de cinco correntinhas. Pulo a primeira, venho na segunda, fazendo pontos baixos, um para cada correntinha, até chegar na pétala. Onde a gente vai finalizar a pétala com quatro pontos altos. Finalizei a minha pétala, venho aqui nos pontos altos triplos, faço um ponto baixo. Já venho aqui na quarta correntinha. Uma, duas, três, quatro. Na quarta, já inicio a próxima pétala. Já fiz aqui uma pétala, normalmente, com quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos. A gente uniu esta flor, duas pétalas, certo? Duas dessa florzinha aqui em duas dessas e fizemos o cantinho aqui com uma alcinha de cinco correntinhas. Esta flor aqui vai ser idêntica a essa primeira aqui, certo? Então, nós vamos fazer aqui agora, dando sequência, duas pétalas com três correntinhas na alcinha. Depois, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco pétalas com picô. E vamos fazer as duas últimas com alcinhas de três correntinhas, que é pra gente unir depois aqui no bico, certo? E as duas que vai ficar com três correntinhas aqui em cima, pra gente dar sequência aqui na carreira. Olha só pra vocês verem como que ficou a nossa flor. Então, agora, vamos dar sequência aqui no nosso bico. Vamos aprender a fazer todo o bico do nosso trabalho. Eu vou ensinar vocês a colocarem duas flores no bico, o restante vocês vão fazer aí sozinhas, porque é sequência, gente. É muito fácil, é só seguir a sequência que vocês vão dar conta de fazer. A bateria da minha câmera tinha acabado, então, eu fiz aqui toda a lateral do meu caminho de mesa, certo? Porque eu vou ensinar vocês a colocarem deste lado aqui, da continuidade da sequência aqui, depois que eu ensinar o bico. Aí, eu peguei e coloquei todo esse lado aqui pra poder adiantar o meu trabalho, tá bom? Mas, da mesma forma que a gente colocar as flores aqui deste lado, nós vamos colocar nesse outro lado aqui, certo? Então, vamos lá. Já tenho aqui a minha florzinha, já entrei ali com ponto baixo aqui entre os pontos altos triplos, fiz quatro pontos altos dentro da quarta correntinha aqui da alcinha de sete correntinhas, né? Dentro da quarta, eu fiz os quatro pontos altos, vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui na primeira flor que a gente uniu no nosso trabalho, nós temos aqui aquela sequência de picô, certo? Nós vamos colocar aqui, temos duas aqui embaixo, sem picô, com uma alcinha de três correntinhas. Vamos entrar aqui na primeira, vamos puxar a laçadinha ali pra dentro, fazer uma correntinha, mais outra correntinha, retornar aqui pra correntinha e fazer os quatro pontos altos. Fiz os quatro pontos altos, vem aqui entre os pontos altos triplos e faz um ponto baixo. Vem dentro da quarta correntinha e faz mais quatro pontos altos. Fiz os quatro pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui nessa segunda pétala aqui que está sem o picô, né? Vou puxar a laçadinha, vou fazer duas correntinhas e vou retornar aqui pra correntinha onde estamos trabalhando a nossa pétala e fazer os quatro pontos altos. Vou vir aqui entre os pontos altos triplos, vou fazer um ponto baixo, vou vir aqui na quarta correntinha, uma, duas, três, na quarta e começar outra pétala. Fiz os quatro pontos altos, vou fazer uma correntinha, agora a gente vai vir aqui na segunda flor que a gente uniu. Aqui nós temos quatro pétala, vamos entrar aqui com a agulha na primeira, vamos puxar a laçadinha ali pra dentro e fazer duas correntinhas, retornar lá pra correntinha onde estamos trabalhando a nossa pétala e finalizar a pétala com quatro pontos altos. Vou vir aqui agora entre os pontos altos triplos e vou fazer um ponto baixo. Vem agora na quarta correntinha e inicia mais uma pétala. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui na próxima pétala aqui da florzinha, da segunda flor que a gente uniu no nosso trabalho, vou puxar a laçadinha ali pra dentro e fazer duas correntinhas, retornar aqui para a correntinha onde estamos trabalhando a nossa pétala e finalizar a pétala com os quatro pontos altos. Então, a gente uniu essa primeira flor aqui, que a gente está dando sequência no bico, com duas pétalas nessa primeira florzinha do nosso trabalho e duas pétalas nessa segunda florzinha do nosso trabalho. Nota que ainda tá sobrando duas pétalas aqui dessa segunda flor, que vai ser para a próxima flor dessa carreira, tá bom? Então, agora, é só vir aqui fazer um ponto baixo e nós vamos fazer pétalas com alcinhas de três correntinhas por uma, duas, três, quatro vezes. E as outras quatro pétalas que sobrarem, nós vamos fazer com picô, porque está na extremidade do nosso trabalho, está do lado de fora do nosso trabalho. Então, aqui estamos com a nossa primeira flor do bico já finalizada. Ficamos aqui, então, com uma, duas, três, quatro pétalas com alcinhas de três correntinhas e quatro pétalas com picô de três correntinhas fechado com ponto baixíssimo. Aqui nessa primeira flor, a gente tem quatro pétalas com três correntinhas, certo? Com alcinhas de três correntinhas. Desde aqui, dessa última união que a gente fez, nós vamos contar uma pétala, duas pétalas. Na segunda pétala, nós vamos começar a unir essa segunda flor dessa nossa carreira. Vai ficar duas pétalas aqui para a terceira carreira do nosso bico. Então, ó, introduzi a agulha aqui na segunda pétala. Vou puxar a laçadinha ali pra dentro. Vou fazer duas correntinhas, vou retornar aqui para a correntinha onde estávamos trabalhando a nossa pétala e vou finalizá-la com quatro pontos altos. Venho aqui entre os pontos altos triplos e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou lá na quarta correntinha, uma, duas, três, na quarta e vou iniciar outra pétala. Vou fazer aqui agora uma correntinha, vou vir aqui nessa segunda, segunda não, na primeira pétala, né? Dessa primeira florzinha que a gente uniu e vou puxar a laçadinha ali dentro e fazer a união. Vou retornar para a correntinha e fazer quatro pontos altos finalizando a pétala. Vou vir aqui entre os pontos altos triplos e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, vem na quarta correntinha e já faz mais quatro pontos altos. Vou fazer uma correntinha e agora a gente vai vir aqui nessa segunda flor que a gente uniu aqui na base. Vamos vir aqui na primeira pétala e puxar a laçadinha. Nessa daqui que nós vamos fazer a nossa união agora. Puxa a laçadinha, faz duas correntinhas, retorna lá para a correntinha onde estamos fazendo a nossa pétala e finaliza a pétala. Finalizei a pétala, vou vir aqui entre os pontos altos triplos, vou fazer um ponto baixo, vou vir na quarta correntinha, uma, duas, três, na quarta vou iniciar mais uma pétala. Vou fazer uma correntinha, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui na segunda e última pétala desta flor e vou fazer mais uma união aqui. Finalizei a pétala, vou vir aqui entre os pontos altos triplos, vou colocar um ponto baixo, vou vir na quarta correntinha e vou iniciar outra pétala. Vou fazer uma correntinha, vamos vir aqui na nossa terceira flor que a gente uniu aqui na base do nosso trabalho. Na primeira pétala aqui, ó, depois da união, na primeira pétala nós vamos fazer mais uma união aqui nessa pétala. Vem aqui entre os pontos altos triplos e faz um ponto baixo. Vem na quarta correntinha e inicia mais uma pétala. Faz uma correntinha, vem aqui na segunda pétala e faz mais uma união. E a união da nossa segunda flor dessa carreira está ficando dessa forma aqui. Duas pétalas nessa primeira, duas pétalas nessa segunda aqui da primeira carreira, Mais duas pétalas nessa terceira aqui da nossa primeira carreira aqui, onde a gente uniu na parte central. Nota que aqui dessa terceira florzinha ainda está sobrando duas pétalas, tá? Que vai ser para a próxima flor que vai aqui. Agora, gente, é só continuar fazendo as pétalas com alcinhas de três correntinhas. Nesta flor aqui não vai ter picô, porque ela está no meio do nosso trabalho, certo? Então, é só dar continuidade na pétala fazendo ela com alcinhas de três correntinhas. A próxima pétala aqui, gente, nós vamos unir da mesma forma que a gente uniu essa primeira. Nós vamos unir duas alcinhas aqui, duas aqui, né? Duas pétalas nessa daqui, duas pétalas nessa daqui e duas nessa daqui. E o restante nós vamos fazer, dar continuidade fazendo quatro pétalas com picô. E vai ficar as duas últimas aqui embaixo com alcinhas de três correntinhas. Então, eu vou fazer toda essa flor aqui, vou colocar a minha terceira flor e volto mostrando pra vocês como que ficou a sequência de picôs e alcinhas de três correntinhas dessa terceira florzinha aqui. Olha só pra vocês verem como que ficou a terceira flor dessa nossa segunda carreira do nosso bico. Ficou da forma que eu falei pra vocês, a gente uniu por duas pétalas nessa flor, duas naquela outra, duas nessa daqui. Fizemos quatro pétalas com picô e deixamos duas com alcinhas de três correntinhas. Essa daqui do meio sobrou aqui embaixo, uma, duas, três, quatro alcinhas de três correntinhas. Essa primeira aqui, né, como a gente colocou junto, tem duas alcinhas. Então, gente, vocês vão dar sequência aí na carreira de picô de vocês. Agora, vai ter mais uma florzinha aqui que vai unir nessas duas aqui e nessas outras duas aqui. Temos aqui, então, a primeira flor da terceira carreira do nosso bico, né? E ela ficou unida dessa forma aqui, com duas pétalas nessa primeira aqui da segunda carreira, com duas nessa flor aqui do meio, certo? Duas pétalas. Deixamos duas pétalas aqui com alcinhas de três correntinhas e mais duas aqui embaixo. Então, são uma, duas, três, quatro pétalas com alcinhas de três correntinhas e uma, duas, três, quatro pétalas com picô de três correntinhas fechado com ponto baixíssimo. Minha segunda flor da nossa carreira, né, da nossa terceira carreira do nosso bico ficou dessa forma aqui, como eu já tinha explicado pra vocês. Ficou com duas pétalas aqui sem picô, com quatro, né, com picô, duas sem, que é pra gente colocar agora a última flor do nosso bico. Então, nessa primeira temos duas pétalas com alcinha de três correntinhas e nessa segunda duas com alcinha de três correntinhas. E a última flor do nosso bico ficou dessa forma aqui. Ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas com picô. E a gente uniu quatro pétalas ali naquelas duas flores, duas em cada uma. Agora, gente, nós vamos aprender a dar sequência aqui na lateral do nosso caminho de mesa. Eu vou ensinar vocês a colocar uma flor aqui, porque cada motivo desse culpa uma flor aqui na lateral. Então, já tenho uma florzinha aqui, já com os quatro pontos altos ali dentro da quarta correntinha. Nós vamos começar a unir por essa flor aqui, que já tá unida, né, que é a última flor que a gente veio colocando a primeira carreira do nosso bico. Aqui ela tem duas pétalas sem picô e nós vamos começar a unir nessa primeira pétala sem picô aqui, ó. Certo? Então, vou puxar a laçadinha ali pra dentro. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou retornar aqui para a correntinha e vou finalizar a minha pétala. Finalizei a pétala, vou vir aqui entre os pontos altos triplos, vou fazer um ponto baixo, vou vir na quarta correntinha e já vou iniciar outra pétala. Fiz os quatro pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui na próxima pétala, vou puxar a laçadinha ali pra dentro, fazer duas correntinhas, retornar aqui para a correntinha que estamos trabalhando e finalizar a pétala. Finalizei a pétala, vou vir aqui entre os pontos altos triplos, vou fazer um ponto baixo, vou vir na quarta correntinha e já vou dar início à próxima pétala da nossa flor. Esta pétala aqui, nós vamos unir aqui no cantinho com uma alcinha de cinco correntinhas. Então, vou fazer aqui as cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Vou retirar a agulha da laçadinha, vou vir aqui e vou introduzir entre o penúltimo e o último ponto alto, vou pular a primeira correntinha. Na segunda correntinha, vou retornar para a pétala fazendo pontos baixos, um para cada correntinha. Agora, é só finalizar a nossa pétala. Finalizei a pétala, vou vir aqui entre os pontos altos triplos, vou fazer um ponto baixo, já venho na quarta correntinha e já inicio a próxima pétala. Esta próxima pétala, a gente já vai unir aqui na lateral do nosso trabalho. Então, já fiz uma correntinha, vou retirar a agulha da laçadinha. Nós vamos vir aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui no desenho. Nós temos a carreira do meio do nosso motivo com dois pontos altos. Antes dessa carreira, nós temos aqui uma carreira com quatro pontos altos. Onde a gente finaliza o desenho com quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Nessa carreira, nós vamos introduzir aqui entre o penúltimo e o último ponto alto. Nós vamos fazer a união desta pétala. Vou puxar a laçadinha, fazer duas correntinhas, retornar aqui para a correntinha finalizando a pétala. Finalizei a pétala, vou vir aqui entre os pontos altos triplos, vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui na quarta correntinha e iniciar outra pétala. Já fiz os quatro pontos altos, vou fazer uma correntinha. Vamos vir aqui no nosso motivo. Nós vamos pular a próxima carreira, que é a carreira do meio do nosso trabalho. Na carreira seguinte, onde a gente também tem quatro pontos altos aqui no nosso desenho, ó. Um, dois, três, quatro. Nessa carreira, entre o penúltimo e o último ponto, nós vamos introduzir a agulha, puxar a laçada e fazer mais uma união. Volta para a correntinha e finaliza a pétala. Finalizei a pétala, vou vir aqui fazer um ponto baixo. Já vou para a quarta correntinha e iniciar mais uma pétala. Fiz os quatro pontos altos, agora eu vou fazer cinco correntinhas. Porque nós vamos fazer aquela alcinha de cinco correntinhas. Um, dois, quatro, cinco. Vamos vir aqui no nosso motivo. Na última carreira do nosso motivo, onde a gente tem apenas um espacinho aqui, ó. Certo? Nessa carreira aqui, entre o último e o penúltimo ponto, vou introduzir a agulha. Puxar a laçada ali pra dentro. Vou descartar a primeira correntinha. Vou fazer pontos baixos a partir da segunda correntinha. Ficando aqui também com quatro pontos baixos. Retorna lá pra correntinha onde está fazendo a pétala e finaliza a pétala. Vem aqui entre os pontos altos triplos, faz um ponto baixo. Já vem na quarta correntinha, iniciando a nossa próxima pétala. Agora, a gente já uniu toda a lateral do nosso trabalho, da nossa flor aqui. E nós vamos fazer agora duas pétalas com alcinhas de três correntinhas. Então, fiz aqui duas pétalas com alcinhas de três correntinhas. Já dei início aqui na próxima pétala, mas essa aqui com picô. Agora, nós vamos fazer todas as outras pétalas. Uma, duas, três, quatro pétalas com picô. Até a gente fechar a nossa carreira, tá bom? Então, todas as flores que vocês forem colocando aqui na lateral serão dessa forma, a união. Eu vou finalizar aqui a minha flor e volto mostrando pra vocês. E aqui está a nossa flor já completa, toda unida. Vamos recapitular. Essa florzinha aqui, a gente uniu duas pétalas nessa daqui. Unimos uma pétala com alcinha de cinco correntinhas aqui no cantinho. Vamos unir uma pétala aqui nessa carreira, certo? Na carreira onde tem quatro pontos altos. Pulamos a carreira de dois pontos altos e unimos mais uma pétala aqui na carreira de quatro pontos altos. Vamos unir uma pétala aqui nessa carreira onde temos um espacinho apenas, onde a gente finaliza o nosso motivo, ó. A gente uniu com uma alcinha de cinco correntinhas. Fizemos duas pétalas com alcinhas de três correntinhas e fizemos uma, duas, três, quatro pétalas com picô, né, de três correntinhas fechado com ponto baixíssimo. E aqui a gente faz os picôs porque está na extremidade do nosso trabalho. A gente, pra dar sequência, sempre temos que lembrar que a próxima flor vamos ter que deixar essas duas pétalas aqui com alcinhas de três correntinhas, né? Então, nós vamos começar a unir da mesma forma que a gente começou essa daqui, nós vamos começar a flor seguinte unindo nessas duas. Aqui nessa mesma carreira, nós vamos colocar outra alcinha de cinco correntinhas. Aqui nessa carreira onde a gente tem os quatro pontos altos, a gente vai fazer mais uma união, pula a carreira do meio. E na próxima carreira de quatro pontos altos, a gente faz mais uma união. A carreira onde a gente finaliza o motivo, a gente faz mais uma união de cinco correntinhas. Deixa aquelas duas pétalas da mesma forma que a gente deixou aqui, deixa aqui também com alcinhas de três correntinhas. E faz as seguintes até finalizar a carreira com alcinhas, não, com picô de três correntinhas fechado com ponto baixíssimo. Vocês vão seguir assim por toda a lateral do trabalho de vocês. Vão dar toda a volta lá na frente. E aqui na lateral, né? Na lateral de cá, vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram aqui, vocês vão fazer aqui. Sempre na mesma direção pra colocar, pra fazer as uniões, tá bom? Sempre na mesma direção da flor de cá, vocês fazem na outra lateral daqui. Então, sigam aí todo o restante do trabalho de vocês. Assim que eu finalizar o meu, eu volto mostrando pra vocês ele todinho pronto. Bom, pessoal, já finalizei o meu caminho de mesa. Já coloquei pêndulo em uma das pontinhas. Já tenho outro aqui pronto pra me colocar lá na outra pontinha. E quem não sabe fazer o pêndulo, tem vídeo aula aqui no canal. Eu vou deixar o link, né? É o vídeo aqui acima no card e na descrição do vídeo. É só vocês clicarem e assistirem a vídeo aula para aprender a fazer o pêndulo. E, ultimamente, tem muita gente me perguntando como que faz para colocar o pêndulo, assim, nos caminhos de mesa, né? Me perguntam se é costurado, se é feito junto com a flor. É, assim, muita gente faz esse tipo de pergunta. Eu sei que, às vezes, pra algumas pessoas pode ser uma coisinha boba, mas eu vou ensinar, eu vou mostrar aqui como que se coloca o pêndulo em um caminho de mesa, tá? Para colocar o pêndulo em qualquer flor, a gente sempre vai escolher o meio do nosso trabalho, né? Pro picô ficar bem centralizado aqui nesse motivo. Vocês podem ver que aqui a gente tem duas, quatro, seis, oito pétalas. Então, o meinho, a gente vai deixar, então, quatro pétalas para cada lado. Vocês sabem que aqui, né, onde tem essa carreira de pontos altos triplos, a gente fez, bem no meinho desses pontos, um ponto baixo. E é nesse ponto aqui que a gente vai colocar, nesse ponto baixo que a gente vai colocar o nosso pêndulo. Eu introduzi a agulha, tem as duas laçadinhas do ponto baixo aqui. Vou pegar o pêndulo, vou puxar a alcinha do pêndulo por dentro desse ponto baixo, ó. Fez assim, passou, vou dar umas voltinhas aqui pra ele ficar, assim, mais estruturado depois. Vou introduzir os meus dois dedos aqui dentro da alcinha do pêndulo e vou puxar o pêndulo por dentro. Desta forma aqui. Depois é só puxar. Olha só como que é fácil. Já colocou o pêndulo. Super fácil. E pra tirar, né, se alguém quiser tirar ou depois o pêndulo danificar, né, algum bichinho de estimação, principalmente gatinhos, gostam muito de brincar com o pêndulo. Pode ser que desfique, estrague. Se a pessoa quiser tirar, é só vir aqui, ó. Só puxar. Não precisa de agulha, não precisa de nada. Só puxar e retirar. É muito simples, muito fácil. Certo? Então, eu espero ter aí sanado essa dúvida de vocês de como colocar o pêndulo. Olha só como que fica perfeito. Muitas vezes, a gente vai colocar também o pêndulo dentro de uma das pétalas. Às vezes, a pétala é tão juntinha assim, é como, por exemplo, no caminho de mesa flores do campo, eu acho que eu coloco em uma das pétalas. Quando a pétala não tem esse espaçamento entre uma e outra, né, a gente pode sim colocar assim dentro de uma das pétalas. Mas aí, vai ficar de acordo aí com o motivo, com o trabalho que vocês estiverem fazendo, tá? Quanto mais centralizado o pêndulo tiver, mais bonito vai ficar. Temos aqui, então, gente, um caminho de mesa finalizado. Com muita gratidão a Deus. Agradeço também a todos vocês que ficaram até aqui o finalzinho do vídeo comigo, que assistiram essa videoaula, as duas partes dessa videoaula. Sei que é uma videoaula grande, são vídeos grandes, né, mas eu tentei explicar passo a passo, certinho, como fazer o caminho de mesa, como fazer a base. E quem, assim, caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, tem a primeira parte, tá bom? A primeira parte onde eu ensino a fazer a parte central. Vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, o link pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer esse caminho de mesa comigo. Se vocês fizerem esse caminho de mesa, né, me marca lá no Instagram, pra mim poder ver as fotos dos trabalhos de vocês. Ver as cores que vocês escolheram pra fazer esse caminho de mesa. É só me marcar por lá, que eu adoro ver as fotos de vocês, tá bom? Já aproveita e me segue lá no Instagram. Eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição do vídeo e também aqui abaixo, fixado no primeiro comentário desse vídeo, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse caminho de mesa, é só comentar aqui abaixo que eu vou estar respondendo vocês ou fazendo um outro vídeo pra responder. E no mais é isso, gente. Ah, quem também não tem Instagram, pode me enviar foto lá na minha página do Face ou no grupo, gente. A gente tem um grupo de crochê no Facebook. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, pra vocês poderem estar indo lá e compartilhando a foto dos trabalhos de vocês, né? Não só das peças que vocês fazem aqui através do canal, mas qualquer peça de crochê que vocês façam aí, vocês podem compartilhar lá no grupo. O grupo é novo, tem poucos membros, mas tô contando com a presença de vocês lá, tá bom? É só vir aqui abaixo na descrição do vídeo e clicar no link do grupo e ir direto pra lá e participar do grupo. E é isso, gente. Muito, muito obrigada a todos que assistiram essa videoaula, a todos que chegaram até aqui ao finalzinho desse vídeo comigo. Comenta aí abaixo se gostou do caminho de mesa, se vai fazer. E se você, assim, é novo, gostou, considera se inscrever, né? Assiste os outros vídeos do canal e se inscreve aqui no canal pra me ajudar. Deixa like, deixa bastante like nesse vídeo, tá bom? Pro YouTube entender que é um vídeo relevante e mostrar pra mais pessoas. Compartilha também, gente, compartilha nas suas redes sociais, se vocês gostaram, realmente gostaram. Compartilha com algum amigo ou amiga, compartilha em grupos do Face, no WhatsApp, aonde vocês quiserem compartilhar. Pode compartilhar os meus vídeos, tá bom? Eu vou ficar muito grata, muito agradecida a vocês, tá bom? E isso também me ajuda, né, a trazer mais coisas, mais novidades pra vocês. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.